Cada vez que você vai embora Solidão invade o peito e devora É tão triste a hora da partida Me acostumei ter você na minha vida Sinto falta do calor dos teus abraços Do teu cheiro e o aconchego dos teus braços Feito na valha, a saudade corta o coração E vai deixando nossos sonhos pelo chão Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer Cada vez que você vai embora Solidão invade o peito e devora É tão triste a hora da partida Me acostumei ter você na minha vida Sinto falta do calor dos teus abraços Do teu cheiro e o aconchego dos teus braços Feito na valha, a saudade corta o coração E vai deixando nossos sonhos pelo chão Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer Me ensina, por favor, te esquecer